Vamos lá meus amigos, olho na tela, olho na band, bom dia pra todo mundo, é o Jogo Aberto que está começando com Daniel Leão e Donato Fernandes, hoje é quinta-feira, os assuntos do programa de hoje, técnico Renatinho Potiguar da Águia de Ceará Mirim do Globo, falando do próximo compromisso, não é isso? Já já tem Hugo Chacon, técnico do Palmeiras e Goianinha, vem aí a segunda divisão do Potiguar e ele fala das suas expectativas, tem o lance pé de rato, tem também Pedro Costa, lateral da BC e nós temos também Donato que falar da vitória de São Paulo ontem, 3x0 no Mengão, tem muita gente triste hoje, hoje é quinta-feira de TBT, já publicou seu TBT? E aí Donato, bom dia! Bom dia Daniel, torcedores alagonos e potiguares, o Jogo Aberto está começando agora, bem como o Daniel disse, nós temos entrevistas do técnico do Globo, do Palmeiras, até porque Daniel, gostaria de começar o programa de hoje, chamando na tela do programa o técnico do Palmeiras de Goianinha, Hugo Chacon, porque amanhã às 10h30 da manhã, na sede da Federação Potiguar de Futebol, já vai acontecer o primeiro conselho técnico para algumas definições do início da segunda divisão do campeonato. Então, mandou um vídeo para a gente, vive a expectativa e a gente ouve agora o técnico Hugo Chacon. Estamos vivendo aí um período de muita ansiedade, né? Às vésperas da reunião, que será amanhã, para definir equipes, participantes, tabela, outras situações da segunda divisão do campeonato estadual e cada vez mais estamos chegando próximo da competição, né? Nossas expectativas são as melhores possíveis, a gente já vem treinando há um bom tempo, estamos com o grupo quase fechado e esperamos poder honrar o nome do Palmeiras, honrar o nome do Agreste nessa competição e tentar levar o Palmeiras de volta à primeira divisão do campeonato estadual. Sempre um prazer muito grande estar falando com vocês, espero que a competição aconteça o mais rápido possível após essa reunião, né? Para que a gente possa ter logo essa definição e é um clube que subir, ter tempo para se programar, para disputar a primeira divisão bem do ano que vem. Tá? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Beleza, nosso amigo Hugo Chacon, técnico do Palmeiras, parece que a segunda divisão já começa agora em dezembro, hein, Donatão? Daniel, na minha opinião, um dos favoritos, né, a voltar à primeira divisão do campeonato Potiguar é o Alecrim, ou, perdão, é o Palmeiras. Ou o Alecrim também, né? É o Palmeiras, Daniel, porque o Palmeiras vem há mais tempo se preparando, o Palmeiras não deixou a peteca cair, entendeu? Desde que foi surpreendido no campeonato Potiguar, manteve, né, uma base, manteve o Hugo Chacon no comando, ele é o técnico, além do profissional, também da molecada que vai para a Copa São Paulo, que vai disputar o estadual sub-20 também, sub-19. Então, Daniel, manteve o trabalho, manteve a linha filosofia de treinamento e a gente deseja boa sorte ao Hugo Chacon. Beleza, meus amigos, e agora o recado é da Casa de Apostas. Coloca aqui, diretor, Casa de Apostas, chegou o momento dos palpites aqui no jogo aberto. É hora de entrar no site da Casa de Apostas e palpitar. Essa semana vamos palpitar em alguns jogos da Série B. Vamos nessa? Então, as partidas que escolhemos palpitar são essas aqui. O Donald já até está jogando aqui, ó. Sampaio Correia versus Chapecoense, CRB versus Náutico e Cuiabá versus CSA. Eu vou apostar nas vitórias, é claro, do Sampaio, do CRB e do CSA. Ah, não é isso? Pronto, está feito. E você, quais são os seus palpites para os jogos do final de semana? Lembrando que na Casa de Apostas você encontra os jogos do Brasileiro da Série B, centenas de campeonatos de futebol do mundo todo e dezenas de outras modalidades esportivas. Casa de Apostas, a Casa do Brasil e do Brasileiro. O Donald já está jogando, ó. Olha o Donatão jogando aqui, ó. Hein, Donatão? Então, Cuiabá e CSA, como é o visitante, eu jogo na coluna 2. Está aqui, 5 contos, está pagando. E aí? Beleza. CRB e Náutico, CRB joga em casa, eu vou apostar no CRB. Então, beleza. Está aqui, ainda tem o jogo do Vitória e Ponte Preta, Havaí e Confiança, Guarani e Botafogo, Juventude e Paraná, todos os jogos estão aqui. Então, beleza. E o Sampaio Correia, que eu vou apostar também, está aqui. Vamos validar, apostar, está aqui. Então, pronto. Está aí, ó. Casadeapostas.com, entra aí e faça o seu jogo, o seu palpite. Firmeza? Já foi. Já foi, né? Donatão, quem é que vai aparecer agora aqui no nosso telão, aqui no jogo aberto? Vamos com o técnico Renatinho Potiguara, o técnico do Globo, apesar de uma sequência de tropeços, no último jogo voltou a vencer, jogou em casa e ainda tem chances de classificação. Roda aí. O jogo contra o Guarani é um jogo difícil. está bastante focado, está bastante atento a todas as situações que vão acontecer na partida, mas a gente vai trabalhar em busca de pontuar. Eu acho que o Globo tem chances claras de classificação, assim como todas as outras equipes também. Então, até o próprio Guarani com 10 pontos tem chance aí de classificação. Então, está muito em aberto, mas a gente espera fazer um bom jogo lá, conseguir um bom resultado. E aí sim, dentro de casa, a gente concretizar essa tão sonhada classificação, sabendo que está em dificuldade que vamos encontrar nessas duas partidas. Mas eu acho que o jogo com os quatro jogos do Globo tem sido um jogo desequilibrado e que nos passa uma confiança boa por essas duas partidas finais. Próximo compromisso do Globo contra o Guarani de Sobral, domingo, 3h30 da tarde. Donato vai pegar fogo. Lá no Jumpo. É, Daniel. É. É uma tristeza a gente ter que falar que o jogo é de 3h, 3h30 da tarde. É duro, né? Quero mandar um grande abraço ao nosso amigo Renatinho Potiguar hoje fazendo aniversário, viu, Donato? Apareceu na tela do jogo aberto e é o aniversariante do dia. Parabéns, sucesso, que você conquiste aí todos os seus objetivos. Beleza, vamos lá então. Meus amigos, agora tem um lance pé de rato. O diretor roda aí que eu quero rir. Vamos lá. Daniel, são dois perebas. É, né? Dois perebas. O Vitinho aparece? O Vitinho não? Não, o Vitinho é um pouquinho pior que eles. E aí? Você entendeu essa jogada ensaiada aí? É uma jogada desensaiada, né? Deixa que eu deixo. É, né? É. Vamos ver no replay aí. Olha lá, Daniel. Olha o replay. São dois batedores na falta. Foi uma jogada desensaiada. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Rapaz. Quem faz essa produção aí do pé de rato é o Donato. Eu pensei que você escolheu o pênalti do Vitinho ontem. Ele mandou na lua. Na verdade, se eu colocasse o pênalti do Vitinho, eu estaria cometendo uma injustiça com o Lincoln também, do Flamengo. É, né? Que perdeu aquele gol. Deve ter separado os dois, então. Os dois. Vamos lá, meus amigos. O recado agora é da Cozerne. Diretor, me ajuda aí, hein? Vamos falar de segurança na rede elétrica. E pra falar disso, eu queria chamar uma especialista. Fala aí, Dona Nélia. Roda aí. Obrigado, viu? Mas eu não sou especialista de nada, não. Eu sou ligada. Ah, quando eu vejo um menino na rua empinando pipa, perto dos fios de poste, eu grito logo. Sai pra lá. Quer tomar um choque? Agora, se não me obedecer, eu mando logo chamar a mãe ou o responsável. Agora, aqueles desavisados que inventam de construir ou pintar perto da rede elétrica, pra esses eu grito logo. Quer morrer? Porque só pode querer morrer pintar ou construir a menos de dois metros de meio dos fios. Olha você, me deixe, viu? É por isso que eu não tiro o olho um minuto aqui dessa minha janela. Eu peço que vocês me ouçam. Mantenham distância da rede elétrica. Por favor, não vacile, não. Olha, me sigam lá nas redes sociais, arroba Dona Nea Oficial, entendeu? Lá tem várias dicas pra vocês. Não vacile, não. É isso aí. Siga as dicas da Dona Nea, arroba Dona Nea Oficial. E não vacile, não. Eu mesmo já vou seguir agora. É uma campanha da Cozerne pra todos nós. Dona Nea, show, viu? É arrochada. É arrochada, viu? E agora, quem aparece aqui no nosso telão do jogo aberto... É só o áudio, Daniel, do Pedro Costa, lateral do ABC, né? O Léo, que faz assessoria de comunicação do clube, nos mandou essa entrevista. É só o áudio, que é pras emissoras de rádio. E a gente aproveita e exibe aqui no jogo aberto. Pedro Costa, lateral do ABC. Roda aí, diretor. Primeiro, falar, né, do seu momento. Você passou um tempo em recuperação. Tá 100% pra voltar, claro? É, graças a Deus, que é tipo um tempo fora, mas voltando bem aí. Tô pronto pra esse jogo aí. E espero o professor de já optar aí por mim, eu vou estar à disposição. É um jogo complicado, fora de casa, reta final, né? Buscando a classificação. O ABC tem esse objetivo de buscar o primeiro lugar. Mesmo fora de casa, vai com pensamento de pontuar? Sim, sim, sabendo a nossa qualidade. Sabemos que temos todas as condições de conseguir assistir os pontos fora de casa. Não vamos nunca mais nos prestar a equipa adversária, mas sabemos a nossa qualidade. Então vamos dar o nosso máximo pra conquistar esses três pontos aí. E vir pro próximo jogo em casa e decidir a primeira colocação. Muito bem, próximo compromisso do ABC, Donato, já sabe? Daniel, deixa eu só lembrar aqui o torcedor que devido à pandemia a gente não pode acompanhar os treinamentos. Então todo o áudio e vídeo é gerado, é responsabilidade dos clubes. Dos assessores de comunicação. Então a gente apenas aqui transmite pra você, torcedor, aquilo que é nos enviado. Tá bom. Tá certo? Próximo compromisso do ABC é contra o Jaciobá. Jaciobá e ABC, sábado, lá no municipal de Arapiraca. E o ABC viaja daqui a pouquinho, depois do almoço. Já viaja hoje. Depois do almoço. Então beleza então, encerramento do programa, game over por hoje. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, estarei na 97.9, me acompanha lá. Firmou? Todo dia eu tô ligado, hein? É nóis. Tchau, I have to go now.